Olá, bom dia para você, 9 horas e 35 minutos, estamos juntos em mais um boletim de notícias com informações sobre a igreja, o Brasil e o mundo, ao vivo para você direto de São Paulo nesta terça-feira, 18 de junho de 2024. Vamos ver como está a capital paulista nessa manhã, olha só, dia de sol e sem chuva por aqui. A mínima é de 14 graus e a máxima 28. Seguimos agora para os destaques de hoje. Na Câmara dos Deputados, em Brasília, líderes partidários discutem hoje o futuro da lei sobre o aborto e o Conselho Permanente da CNBB se reúne durante esta semana. O repórter Francisco Coelho traz os detalhes desses assuntos aí para a gente. Bom dia, Francisco. Bom dia, Elane, a todos. De hoje até quinta-feira, os membros do Conselho Permanente da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil se reúnem na sede da CNBB na capital federal. Vão participar os integrantes da presidência, das comissões episcopais e os representantes de conselhos regionais, de cada conselho regional. Na pauta, as ações evangelizadoras da igreja no país, a conjuntura eclesial e a campanha da fraternidade. Os bispos vão definir a identidade visual da campanha do ano que vem. Em virtude das enchentes no sul, a CNBB vai dedicar um momento para debater a atuação da igreja no Rio Grande do Sul. E na reunião de líderes dos partidos da Câmara dos Deputados, o presidente Arthur Lira deve definir os detalhes de tramitação do PL sobre o aborto. A urgência do texto foi votada na semana passada, mas após pressão, a votação do mérito foi adiada. O autor do projeto prometeu a inclusão de uma emenda para elevar a pena do crime de estupro. Já Arthur Lira disse que o projeto será relatado por uma mulher. A bancada cristã pressiona pela aprovação do projeto antes do recesso parlamentar. Porém, partidos da base do governo querem o arquivamento do projeto. No Senado, Rodrigo Pacheco disse que o texto, se aprovado na Câmara, não será debatido direto no plenário. Eu volto com vocês nos estúdios em São Paulo. Obrigada, Francisco. A gente continua acompanhando aí este assunto. Olha, o Brasil celebra nesta terça-feira os 116 anos da chegada dos primeiros imigrantes japoneses em nosso país. Para marcar a data, o dia começou com uma missa no centro da capital paulista. Quem está por lá e traz os detalhes é o repórter Sidney Fernandes. Bom dia, Sidney. Bom dia, Elane. Bom dia a todos que acompanham o Boletim de Notícias. Hoje é um dia celebrativo para nós brasileiros e também para toda a comunidade japonesa que vive em nosso país. 18 de junho marca a chegada dos primeiros imigrantes japoneses em nosso território. Isso aconteceu em 1908, portanto, há 116 anos. O primeiro grupo de imigrantes tinha cerca de 700 pessoas que chegaram no Porto de Santos, no litoral paulista. Depois, eles foram encaminhados ao interior de São Paulo, ao Paraná e também para outras regiões. A comunidade japonesa reúne cerca de 2 milhões e 300 mil descendentes. A maior parte está aqui em São Paulo. E para marcar essa data, uma missa em ação de graças foi realizada aqui na paróquia São Gonçalo, bem no coração da cidade de São Paulo. A celebração foi presidida pelo padre Kiyooro Ojima, ele que pertence à comunidade japonesa. Os detalhes desse dia celebrativo a gente conta para você no Canção Nova Notícias. Elane. Obrigada, Sidney. Agora a gente segue para notícias do cenário internacional. Visita de Putin à Coreia do Norte e reunião do Conselho de Cardeais estão entre os destaques de hoje. O Papa Francisco segue em reunião com o Conselho dos Cardeais, o C9. Este é o segundo dia dos trabalhos da terceira reunião com os prelados neste ano. A reunião com o Conselho é um auxílio ao pontífice no projeto de reforma da Cúria Romana e no governo da Igreja. Nas reuniões anteriores, foram discutidos os cenários de guerras em diferentes partes do mundo, negociações pela paz e o papel da mulher na igreja. Desde março, o Conselho é composto por nove cardeais, entre eles o cardeal brasileiro Dom Sérgio da Rocha, arcebispo de São Salvador na Bahia e primaz do Brasil. Putin segue viagem para a Coreia do Norte. Na manhã de hoje, chegou a Yakutska, de onde parte para o país asiático. Essa é a primeira visita do líder russo à Coreia do Norte em 24 anos. Segundo uma carta publicada pela mídia norte-coreana, Putin já havia prometido construir relações comerciais e de segurança que não fossem controladas pelo Ocidente com a Coreia do Norte. Pyongyang se prepara para a visita, que durará dois dias. E a defesa civil do Rio Grande do Sul alerta para chuvas intensas para hoje, na metade norte do estado, além de rajadas de vento. A metade sul, missões, noroeste e centro também podem ter chuvas, ventos fortes e queda de granizo à tarde. Os volumes podem passar dos 120 milímetros nas áreas do noroeste, norte, próximo dos vales, serra e litoral norte. E os ventos podem ultrapassar os 60 quilômetros por hora. Há risco de corte de energia elétrica, queda de árvores e de alagamentos. A defesa civil orienta a população a não retornar para as áreas inundadas e quem mora próximo a encostas ou declives deve ficar atento. As informações de prevenção podem ser obtidas junto à prefeitura de cada cidade. A gente lembra que o Rio Grande do Sul enfrentou novas enchentes neste final de semana. Vamos ver agora como fica o tempo em todo o país? Acompanhe. Temporais são previstos para algumas regiões do país nesta terça-feira. No litoral do Amapá pode chover forte ao longo do dia. No sul do Amazonas e nas demais áreas do estado, as condições são para pancadas isoladas entre a tarde e a noite. O mesmo acontece nessas áreas da região nordeste, com destaque para Salvador e o leste de Sergipe. Há possibilidade de ressaca do mar de Alagoas até o Rio Grande do Norte. Do nordeste, vamos para o sul do país. No oeste da campanha gaúcha, o tempo amanheceu com nebulosidade. Em parte do Paraná, chove durante o dia. No centro-oeste, o dia será ensolarado e com ar seco. Há previsão de chuva fraca no extremo noroeste do Mato Grosso, por conta da circulação de ventos na região. Tempo firme e seco no sudeste. Há previsão de chuva apenas para o nordeste do Espírito Santo e de Minas Gerais. Vamos ver como ficam as temperaturas. Máximas de 33 graus no Rio de Janeiro, 35 em Cuiabá e 32 em Manaus. E neste mês de junho, acontece uma campanha para conscientizar a população sobre as doenças do sangue, como a anemia e a leucemia. Esse assunto é destaque do nosso site de notícias e Gabriel Fontana tem as informações. Bom dia, Gabriel. Bom dia, Elane. Bom dia para você que assiste a TV Canção Nova. Pois é, Elane. A campanha Junho Laranja visa a conscientização sobre a anemia e a leucemia, duas doenças ligadas ao sangue. A anemia se trata de uma deficiência da hemoglobina, proteína presente nos glóbulos vermelhos que transporta o oxigênio pelo sangue para todo o corpo humano. Já a leucemia é a produção anormal de glóbulos brancos, afetando diretamente a defesa do organismo contra infecções. O biomédico Daniel Lira destaca, entre as causas da anemia, a deficiência de ferro no organismo. Por isso, é essencial uma alimentação saudável, contendo feijão e carne, para obter ferro para o corpo. Já o oncologista José Márcio Figueiredo frisa a importância do diagnóstico precoce para o tratamento da leucemia, enfatizando a relevância de campanhas como Junho e Laranja para conscientizar a população. Para mais detalhes dessas e de outras notícias, acesse nosso site noticias.cancionnova.com e nos siga em nossas redes sociais no arroba cnnotícias. Da redação Gabriel Fontana para o Boletim de Notícias. Obrigada, Gabriel. E o diácono Nelsinho Corrêa, membro da Comunidade Canção Nova, foi homenageado ontem à noite na Assembleia Legislativa de São Paulo com um colar de honra ao mérito legislativo. O prêmio foi indicado pela deputada estadual Letícia Aguiar. As informações com Luciana Santos. Bem-vinda, Luciana. A homenagem reconhece o trabalho social e de evangelização que Nelsinho Corrêa realiza como diácono, cantor e pregador em todo o mundo, como membro da Comunidade Canção Nova desde 1984. E é com ele que eu converso agora e já começo perguntando. Como começou esse trabalho social, diácono? Trabalho social, eu sou bem antes de ser diácono. Aprendi com meus pais, a caridade. E como diácono, é o trabalho do diácono, em defesa do diácono, né? Cuidar dos órfãos e das viúvas. Então, eu cuido também da liturgia, estou no altar, mas o que eu amo mesmo é o trabalho com os pobres. Isso eu aprendi com o Padre Jonas. O que representa esse prêmio para o senhor? Para mim, representa a Canção Nova. Quem me vê vê a Canção Nova. Eu aceitei porque eu vim aqui, ninguém acende uma luz, põe embaixo da cama, né? Para mostrar tudo o que eu faço, eu aprendi na Canção Nova e com a minha família, com meus pais. Então, o momento também da Canção Nova ser vista. E o Padre Jonas, o exemplo que ele deu, que um homem também muito preocupado com o social, olha a obra social da Canção Nova. Então, eu aprendi muito com o Padre Jonas, esse amor que ele sempre teve pelos mais pobres e a preocupação dele, concreta, de ajudar essas pessoas. Muito obrigada, diácono. Parabéns. A matéria completa você acompanha mais tarde no Canção Nova Notícias. Elane, é com você. Obrigada, Luciana. E parabéns ao diácono, Nelsinho, Corrêa e a toda a família Canção Nova. Ficamos por aqui, às 15h para as 7h da noite, tem o Canção Nova Notícias e a gente se encontra por lá. Reveja essa edição no Canção Nova Play. A você uma ótima terça-feira, fique com Deus e até mais. A zaczyna ver... A A A A Legenda por Sônia Ruberti